Olá, hoje eu queria refletir com vocês um tema que para mim é muito inquietante e na verdade me deixa muito pré-ocupado, apesar de que eu sempre brinco dizendo que a palavra pré-ocupação já é uma coisa ruim, porque você se ocupa antes, e o que a gente tem que estar é ocupado com a realidade vivendo agora e não pré-julgando, porque tem a ver com prejuízo, e pré-ocupado porque você fica ocupado antes e não vai para a relação. Porém, o tema é um tema que está atravessando a humanidade e assusta, que é o uso abusivo de telas. Eu fico impressionado, eu tenho ido muito a ambientes sociais, restaurantes e tal, e eu vejo famílias com crianças de um ano, dois anos, senta lá na mesa do restaurante, monta lá um aparato e bota a criança na tela, olhando lá a tela, o computador, o tablet e as crianças ficam lá. É uma benção, né? Porque os pais ficam tranquilos e a criança fica lá em modo zumbi olhando para aquela tela, desde muito pequena. Eu vejo que isso é um dano enorme para o futuro deste ser e para o futuro da humanidade, já que é uma legião de crianças que estão precocemente desenvolvendo uma relação de dependência para o celular e que depois acaba virando uma doença que já tem nome, porque a psique também vai criando nomes e tudo nome, e a gente vai ficando cada vez mais impressionado com esses nomes, e o nome que foi dado agora é nomofobia, né? Que é uma doença muito presente do indivíduo que não consegue deixar o celular de forma nenhuma. Ele entra em desespero, entra em fobia, se ele descobre que o celular vai ficar sem bateria, fica desesperado, precisa ligar, precisa conectar, é uma coisa que é desesperadora e leva depois a um quadro de estresse, burnout, pânico, depressão, óbvio, né? Porque que vida essa pessoa tem, fica o tempo todo assim. E é impressionante, eu tenho viajado, há pouco tempo fui no Museu do Louvre, em Paris, e um monte de gente lá no celular, os caras não olham a obra de arte, ficam olhando o celular, a obra de arte pelo celular, né? Será que eles vão ver isso depois? Com certeza não. E não saboreia a realidade, o plano do aqui agora, fica tudo dentro do mundo absolutamente voltado para o simulacro, para as telas. Então é interessante, né? Essa ideia da nomofobia, né? Que significa o medo irracional de ficar sem o seu celular e que isso deixa o indivíduo absolutamente assustado. Porém, como a psique, como eu já disse, cria nomes, né? Ela vai criando outros nomes, né? E os outros nomes, né? Ligados a essa dependência onde o indivíduo fica escravo do próprio celular, é, acaba fazendo com que a gente reflita um pouco, né? O que que tá por trás desse processo, né? O que que é isso, né? O Brasil hoje é considerado o quarto no ranking de vício em smartphone, né? A gente perde para poucos países. Quarto lugar de pessoas viciadas em smartphone, sendo que a grande maioria são crianças, né? Ou seja, indivíduos que deviam estar num mundo imaginal, indivíduos que deviam estar integrando, conversando, se relacionando, estão lá presos no celular, stalkeando, fazendo scrolling e não sabem o que que tá acontecendo com a vida. Eu tenho vários clientes que me dizem assim, olha, é, eu não sei o que tá acontecendo, a minha vida é uma eterna procrastinação, porque quando eu vejo, eu passei três, quatro horas stalkeando, virando e eu não sei o que rolou. É um negócio desesperador e é assustador mesmo, né? Por que que isso tá acontecendo? O que que tá refletindo isso na nossa sociedade? E aí, o outro nome que foi criado é chamado de dom scrolling, né? Dom, em inglês, é alguma coisa que denota escuridão, perdição, e scrolling, né? Que o indivíduo fica lá no scroll. Outro nome que é dado é dom surfing, né? Onde o indivíduo fica perdido nas trevas, no nada de um celular, né? E é um consumo excessivo desses videozinhos de TikTok, de não sei o que, de não sei o que lá, que qual é o sentido disso? Qual é o significado? Aliás, nem tem, por exemplo, esses vídeos que a gente está fazendo aqui no canal do GEP de 10 minutos, alguns até maior, é absurdo a gente vê lá 10 mil visualizações. Qual é o tempo médio de permanência da pessoa no vídeo? Um minuto, dois minutos no máximo. Ou seja, como essa minha fala aqui já tá dando cinco minutos e meio, a minoria que vai chegar onde eu tô falando aqui agora e nem sabe o que que eu tô dizendo. Não vai ter nada, porque entra e sai, entra e sai, né? É essa coisa maluca, muita coisa me interessa, mas nada com profundidade, nada com sentido. E aí nós temos lá, né? Esse dom scrolling, dom surfing, né? Uns nomes bonitinhos, um monte de profissional falando o que fazer, como não fazer, mas o que que nós temos que refletir? O que que significa esse autismo, porque pra mim isso é um autismo tecnológico, que os indivíduos não conseguem nem dormir, ficam lá, né? Na noite, nas trevas e pá, 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 e girando, girando, girando. Outro dia um me falou que fica entrando nesses aplicativos de compras e vai enchendo o carrinho de vários lugares e depois, obviamente, ele não tem recurso, não vai comprar nada daquilo, mas fica aquele monte de coisa que ele ficou lá colocando e, obviamente, como o algoritmo vai descobrindo que ele teve interesse naqueles produtos, vai mandando mais produto e ele fica num labirinto completamente absurdo, preso, sem saber o que que significa esse labirinto e qual é o sentido disso na vida dele, né? Por que que ele tem que ficar vivendo essa história, qual é a razão dessa história, onde ele perde a conexão, né? E eu vejo isso claramente. Eu saio com meus cachorros, né? Eu, quando muito, bota uma música, mas normalmente nem isso, e vou andando, ou notícia, mas eu tô rodando. Eu vejo pessoas andando com cachorro, mas o cara não tá nem vendo o que tá acontecendo, é desesperador, né? Aí eu acho que o cachorro chega uma hora e fala, bom, eu não vou ficar mais na relação com esse meu tutor, porque esse maluco não tá nem aí comigo, né? Ele tá tão encantado com essa porcaria desse aparelho que eu perdi a minha vez. E esse é o espírito da época, né? Qual é o sentido disso na vida das pessoas? Mas o mais preocupante é, sim, as crianças estarem dependendo de celular desse jeito, né? Essa charge mostra claramente que nós temos lá no fundo o campo de futebol, mas eles não conseguem jogar bola porque a bola caiu, na realidade, dentro de um smartphone. E aí não tem jogo, porque no fundo o mundo real é muito assustador, pinica a grama. O mundo do simulacro é muito mais interessante, essa vida paralela. Mas qual é o sentido dessa vida paralela? É a negação do si mesmo, a negação do outro, e aí a gente não sabe por que que tá aumentando tanto a quantidade de autista no planeta. É óbvio, tá todo mundo autista, tá todo mundo num comportamento autista, né? Voltado pro si mesmo, mas não a serviço do si mesmo, que é o que o Jung diria que é o processo de individuação. Ou seja, entendendo que o si mesmo é o self, é a representação de Deus, é o arquétipo central em nós, né? Então, é interessante isso. E, por conta disso, a gente tem que pensar o que fazer com o futuro. Existe um movimento, né? Que tá ligando em vários lugares do planeta, principalmente pais conscientes desse risco, porque essa dependência de celular tira a criatividade, tira a capacidade reflexiva, tira a capacidade crítica e tira a capacidade de relação. O indivíduo não vai ter liderança, não vai ter nenhum tipo de capacidade de lidar, inclusive, com as relações interpessoais. Fica uma vida completamente presa dentro, né? De um mundo que nem imaginação tem, né? Porque fica tudo pronto diante daquela telinha que alguém imaginou por ele. Então, tem um movimento falando em desconectar as crianças, mas adianta só desconectar a criança? Será que a gente não tem que desconectar a humanidade desse excesso de mídia social e de smartphone? Esse movimento tá acontecendo em vários países, né? E eles têm como objetivo repensar quando e em que momento que a gente pode dar um smartphone pra criança. Então, países, né? Como a Finlândia, a França, já estão abolindo completamente o uso de aparelho celular em sala de aula. Mas existe um conceito onde vários profissionais da área de saúde mental estão dizendo que até os 14 anos você não pode dar um smartphone pra criança. E dos 14 até os 16, você dá um smartphone, mas não permite que ele entre em mídia social. Ele só vai entrar em mídia social depois dos 16 anos. Será que isso é certo? Será que isso é errado? Será que é isso que vai resolver? Adianta a gente colocar uma regra, colocar uma norma, se os próprios adultos não conseguem fazer isso, né? Se os próprios adultos estão completamente perdidos e não conseguem lidar com essa realidade, como, por exemplo, a gente tá vendo aqui nessa charge fantástica, né? Que a criança tá brincando, o pai no celular, né? A mãe no celular. E aí a criança vai representar o pai e a mãe. O pai e a mãe, né? Não tem nem cara. A cara deles é o próprio celular. Então, é isso que a gente quer pro futuro da humanidade, dos nossos filhos? Qual que é o limite? Qual que é o certo? Eu não sei qual que é o certo. O que eu imagino é que a gente tem que, de fato, fazer uma restrição. O problema é que não adianta um restringir e a maioria não. Porque aí essa criança vai se sentir, de alguma maneira, prejudicada, vai se sentir excluída, vai se sentir completamente, né? Estranha diante da maioria que tá lá. Todas as crianças estão lá, nas mídias, no celular, e aquela criança não tá. Mas é interessante, né? Porque na minha época de adolescência, de infância, a gente se relacionava, jogava, né? Bola de gude, né? Pião, manamula, cabra cega, amarelinha, tinha um monte, queimada, nossa, era um monte de diversão que a gente tinha, fora o futebol, fora um monte de outras atividades, que acabou. Hoje a gente vê, no intervalo de recreio, por exemplo, de uma escola, as crianças estão tudo lá no celular. Elas nem se conversam, se conversa via celular. E o risco é muito grande. Hoje, né? Dia 7 de junho de 2024, né? Eu ouvi uma reportagem de ontem, dizendo, né? Que a Meta, que a empresa do Zuckerberg, né? Dona do WhatsApp, do Facebook, tava dizendo que existe uma internet verde paralela no Brasil, que é o WhatsApp, que é o maior fenômeno, né? E ainda a história, né? De vídeo e áudio no WhatsApp, que o Brasil é o the best nisso, né? O que que significa isso? As pessoas não se conversam. Elas, né? Ao invés de eu conversar com você, eu mando o recado pra você mesmo, você estando do lado. E isso é assustador, e a gente tá vendo esse movimento, infelizmente, em sala de aula, num curso de pós-graduação, na área da psicologia. O professor tá dando aula, e de repente você sente um movimento estranho, quando você vai se tocar, tem algum maluquinho que manda um WhatsApp comentando alguma coisa do professor da aula, pro grupo de alunos, e aí todo mundo começa a trocar ideia, e o coitado professor nem sabe do que tá acontecendo, e ninguém tem a honestidade de levantar a mão e falar, professor, tá rolando isso aqui, vamos socializar e conversar a respeito. Então vira uma coisa louca, né? Porque todo mundo desconecta da aula. E isso agrava sobremaneira, quando a aula é no meio, é AD, porque aí o professor não tem nem a sensação de entender o que tá rolando, porque se você for uma aula presencial, você percebe os movimentos, você percebe a energia mudando, mas uma aula virtual é mais perverso ainda. E a perversão tá na incapacidade, imagina, de um aluno de pós-graduação, que é um adulto, que tá indo lá pra poder ter um conhecimento de especialista numa área da psicologia, tendo essa prática. Então que profissional vai ser esse no futuro? Que ser humano é esse? Que dignidade tem uma pessoa dessa que não tem a coragem de levantar a mão ou de abrir o áudio e falar, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui, a gente não tá entendendo, eu não tô entendendo, tá tendo uma conversa paralela. E depois, quando o professor termina a aula, de repente já tem um contágio psíquico enorme e a gente nem sabe o que aconteceu e a aula foi perdida. E ao invés de alguém aproveitar aquilo que foi passado, fica perdido. Esse é o espírito da época. Será que é legal isso que tá acontecendo? O que a gente pode fazer? De fato, eu entendo que uma das coisas legais seria proibir mesmo, mas é um absurdo a palavra proibir, porque eu sempre fui partidário do proibir, do proibir, mas assim, né? Como lidar com essa realidade? Então o que eu tava falando é proibir mesmo o uso de celular durante uma aula, pra você ter a possibilidade do indivíduo se entregar pra aula e se ele tiver desconfortável diante da aula, ele que comente o desconforto pra buscar o conforto e não foge dentro da telinha dele ou falando mal da aula ou do professor ou buscando coisas paralelas que tiram ele da aula e aí qual é o sentido e o propósito dele naquilo. Só que esse, como eu disse, é o espírito da realidade. Eu entendo que o Jung, se estivesse vivo hoje, ele estaria completamente sem, eu acho que sem noção do que fazer diante dessa situação, porque as pessoas estão cada vez mais desumanizadas, perdendo a dimensão da relação, que já tá tão difícil. Bom, essa minha discussão aqui é uma ampliação, eu não, de fato, sei qual que seria a saída, mas eu acho muito importante esse movimento que tá vindo do desconectar, que está tentando criar e se virar isso uma regra e uma prática verdadeira, né? Onde até os 14 anos não tem smartphone e dos 14 aos 16 tem um smartphone, mas não tem mídia social, você vai garantir que o indivíduo já, só numa fase, depois que ele vivenciou as relações exogrâmicas, é que ele vai, de fato, no presencial, é que ele vai poder transitar nesses mundos todos de mídias e de grupos e assim por diante. Caso contrário, vira vítima, vítima de pedofilia, vítima das baleias azul, né? Onde os meninos e as meninas se matam, vítima dessas maluquices todas, porque esse é o espírito da época, como eu disse, as pessoas não conseguem ter intimidade, né? E isso vale pro adulto também. Eu vejo muito homem e mulher adultos que estão buscando um relacionamento íntimo amoroso e não conseguem ter. Eles conseguem sair com uma outra pessoa que encontra aí num desses aplicativos de encontro, tem relação sexual, tira a roupa, tem uma intimidade física, mas não tem uma intimidade de alma. Não tem diálogo, não tem conversa. Então, nós estamos regredindo do ponto de vista da dimensão psíquica, numa negação do inconsciente, numa negação da alma, numa negação dos valores sentimentais. Fica tudo muito num movimento sensorial, num movimento mecanicista, causal, e uma vida cada vez mais sem sentido. E talvez por isso, tanto vício, não só de celular, de álcool, de droga, e assim por diante. Até uma próxima. Obrigado pela atenção. Espero ter contribuído para a reflexão. Abraços. Tchau.